Cara, eu queria que tu falasse as coisas para as quais a hipnose no experimento lá da moça que tu falou ou em outros artigos tem uma evidência maneira assim e como que tu tem ministrado isso ou como tu tem, como é que é a palavra? abordado isso com os teus pacientes e assim como é que tu tem sido essas Beleza, bom vamos lá, historicamente a hipnose ela vai ter um melhor embasamento e muito mais estudos na área da dor inclusive o próprio Léo Costa que estava aqui, ele já orientou uma pesquisa acho que duas pesquisas que utilizaram hipnose para dor lombar que é um quadro extremamente comum e com incidência bem alta pessoas que tem dores crônicas, dores lombares que eles tem uma dificuldade de identificar a origem é, tudo mais e ele já orientou duas pesquisas, então a gente sabe de uma coisa hipnose é uma coisa comum e não é um tabu, digamos assim, ao redor do mundo ela é amplamente divulgada, ela é amplamente usada porém nós temos complicações e nós temos potencialidades nela primeira, vamos começar pelas complicações, depois a gente pode ir para as coisas boas? acho que é melhor assim, né? Vamos lá primeira complicação, você tem cinco vias teóricas para tentar explicar o que é a hipnose em si ou seja, eu posso falar o seguinte, este copo aqui, ele é uma ferramenta de tomar cerveja? pode ser perfeito, mas ele é o que? um copo perfeito, ou seja, ele em si é um copo para o que você vai usar ele, isso é outra história mas ele em si é um copo muitos profissionais, inclusive muitos autores dentro da ciência erram na lata quando falam, hipnose é um processo não sei o que lá hipnose é uma técnica de terapia não é, hipnose não é uma técnica, hipnose não é uma ferramenta hipnose não é um estado alterado de consciência ou seja, transe hipnótico, o estado hipnótico não existe em mais de 100 anos de pesquisa, ninguém conseguiu provar isso até hoje mas o David Spiegel, professor da Stanford, papa da hipnose publicou em 2017 com a Giang um monte de achados de alteração funcional do cérebro em hipnose então tem sim transe não, eles acharam muitas alterações em substrato neural de pessoas passando pelo processo hipnótico mas nenhuma dessas alterações é o bastante para provar que existe um estado hipnótico por quê? pra isso, a Irving Kersh classifica, a Irving Kersh é um professor da Harvard ele classifica que existem alguns estágios pra você provar que hipnose é um estado alterado de consciência tá? tá primeiro passo eu tenho que encontrar alterações a nível de substrato neural que elas sejam específicas da hipnose porque senão eu não tenho como dizer que aquilo é hipnose perfeito? ou seja, eu vi que houve uma atividade aqui no meu cérebro então isso daqui é o estado lambesgoia perfeito, então o estado lambesgoia ele depende ativamente de uma alteração funcional aqui bom, mas eu medi o cérebro de uma pessoa andando de bicicleta de uma pessoa jogando futebol de uma pessoa comendo hambúrguer de uma pessoa vendo pornografia e todas elas tinham uma alteração aqui todas elas estavam em estado lambesgoia? não tá, mas isso também não exclui totalmente a possibilidade calma é, então perfeito primeiro não, na verdade só pra te dizer se eu não consigo encontrar exatamente uma alteração ou seja, uma característica que seja exclusiva da hipnose eu não tenho como dizer que aquilo é um estado hipnótico ou seja, que aquilo é a hipnose eu não tenho como por quê? porque se outras coisas que não são hipnose não são classificadas como hipnose geram a mesma alteração mas existem outras coisas tipo, equivalentes ao que seria um estado hipnótico que são estados mentais classificados você entende o que eu quero dizer? vamos lá é que quando a gente fala em estado tipo, sei lá o cara tá em estado letárgico sei lá o cara tá em estado sim, perfeito existem outros estados? sim, isso daí é quando você vai fazer literalmente quando um paciente, sei lá chega num pronto-socorro chega numa clínica de psicologia de um posto de saúde e tal você faz um exame de estado mental tá porque dependendo do estado mental da pessoa é um indício de que ela vai entrar em coma por exemplo mas existe algum outro estado mental quando a pessoa está bem? ou não? não, ela tá em vigília ela tá acordada tipo, mas não... então isso já seria um bom argumento pra dizer que não existe esse estado não, não é o... esse não é o argumento o argumento é não, mas tu entendeu a minha pergunta não, eu entendi não existe um outro estado tipo, se a pessoa tá normal não existe um estado mental é que quando a gente tá falando de estado esse é um problema esse é um outro problema também tipo, por exemplo uma pessoa sob o uso de substâncias tá em um outro estado mental perfeito ela está tendo uma alteração da consciência dela tudo bem? ou seja, ela está sim tendo uma interação ali no estado mental dela perfeito? o nível de consciência dela tá alterado se eu falo e eu consigo constatar isso eu consigo averiguar eu consigo replicar isso por os cinco fatores provavelmente eu posso pegar a mesma droga dá pra mais cem pessoas e constatar que olha só todas elas passam ou noventa por cento delas passam por essa mesma alteração perfeito? encontrei então quais são os correlatos neurais do chapado beleza? perfeito então eu sei que quando a pessoa está com atividade cerebral daquela forma é porque aquilo está acontecendo show? só que eu consigo encontrar vários dos correlatos neurais da hipnose em pessoas só meditando em pessoas só relaxando em pessoas em experiências de quase morte e também na própria variação da atividade cotidiana do cérebro então o primeiro passo pra eu saber que hipnose é um estado lateral de consciência que é definir pegar ele em si a gente não tem a gente não tem evidências de alterações a nível de substrato neural que sejam específicas da hipnose não tem tá? mas vamos supor que nós temos pra poder seguir que pode ser que tem e a gente não conseguiu encontrar e ó teoricamente sim a gente não pode afirmar uma negativa na ciência é muito complicado filosoficamente falar isso mas dificilmente será então lembra aquela parada de nível de qualidade de evidência tipo assim dificilmente vão encontrar uma que seja só da hipnose mas tem gente tentando até hoje agora vamos lá vamos supor que a gente já tem achado vamos pra segunda etapa do filtro de coisas que precisam acontecer dos estágios pra que a gente possa provar a existência da hipnose sendo um estado de consciência perfeito o segundo estágio seria essa alteração ela é causalmente responsável pela sua capacidade de responder a hipnose não entendi perfeito vamos lá você é uma criança e sua mãe diz que você não pode comer bala antes do almoço porque senão Deus castiga tá acompanhando só que ela nunca te disse como Deus castiga ela só disse que Deus vai se castigar papai do céu vai castigar se você comer bala antes do almoço de repente por acaso é 11 de setembro você é uma criança levada come balas e dois prédios caem na tv e você tá vendo ali e você pensa meu Deus me perdoa por que eu comei essa bala Deus eu não queria por que por que Deus meu Deus os prédios caíram a culpa é minha comer sete belo derruba prédio não perfeito mas existe uma correlação aqui olha o tempo comi prédio caiu pum mas na lata existe uma correlação de tempo mas tem uma causalidade ou seja isto tem alguma prova que causa isto não perfeito então vamos de volta para o exemplo agora agora que a gente pegou um exemplo extremo e explicou vamos lá eu tenho as alterações a nível de substrato neural tenho né vamos hipotizar que a gente tenha que só a hipnose só a hipnose causa essas alterações no cérebro elas são suficientes e elas são causalmente ligadas com o fato de eu conseguir responder uma sugestão hipnótica ou seja eu só esqueço meu nome consigo passar por terapia com a hipnose porque eu tenho aquela alteração ali não eu só consigo gerar a resposta de hipnose com aquilo ali não e aí a gente volta a gente não precisa nem pegar nem os autores de agora para esculachar a gente pode voltar no tempo e pegar um cara lá em 1933 um behaviorista muito famoso chamado Clark Hull ou seja porque que eu gosto de lembrar que ele é um behaviorista porque ele era um pesquisador ele foi um professor universitário importante para a psicologia comportamental ou seja o behaviorismo é a nossa própria filosofia da ciência psicológica o Clark Hull ele literalmente o mostrou em 1933 o seguinte nós não precisamos da hipnose para fazer nada que ela mesma faz ou seja eu posso replicar qualquer coisa que a hipnose faz inclusive alucinação mesmo sem hipnose aí ele deixa vírgula mesmo que em menor grau ou seja a gente tem um experimento da Amazone com é é uma mulher é Julia Amazone é porque recentemente eu fiz um vídeo refletindo metaforando e eu falei que um autor lá era um homem na verdade era uma mulher eu errei porque eu não eu só tinha que ter clicado para ver a foto do pesquisador vacilei chamei de é uma senhorinha super simpática Burgon a Jude é que na minha cabeça você é ou Jude é pode ser ou Jude é normal em norte-americanos enfim em Reino Unido um nome que parece masculino ser feminino e vice-versa então para mim era um homem mas não era uma senhorinha super gente boa aí o que acontece é o Clark Who mostrou isso olha a gente não precisa de hipnose para fazer nada que ela faça mesmo que em menor grau o Kirsch orientando a Amazone mostrou o seguinte eles pegaram um grupo de pessoas é outro grupo e fizeram basicamente vamos testar alucinações com hipnose e sem hipnose e é possível conseguiram replicar ou seja mesmo você tinha uma discrepância muito grande pessoas em hipnose quantas conseguiram alucinar pessoas sem hipnose perfeito mas um menor grau perfeito mas é possível a gente consegue eu encostei em alguma coisa eu juro que por um minuto eu pensei que eu tinha encostado e o manequim estava aqui o cucubula aí o que acontece o cough cutulo então perfeito essa etapa mata o processo porque eu já não tenho alteração e já não consigo nem provar que se ela existir se ela é responsável por fazer o que a hipnose faz então o que que é hipnose né bom a gente volta para aqueles cinco caminhos eu tenho duas escolas principais tá eu tenho nas escolas estatais que vão entender a hipnose como estado alterado da consciência estado qualitativo hipótese de estado qualitativo hipótese de estado quantitativo hipótese de estado fraco nas escolas que vão entender a hipnose como um comportamento hipótese epifenomenal e a sociocognitiva ou a hipótese não estatal que já é um nome bem direto não é estado ou seja elas entendem a hipnose como um comportamento que envolve expectativa e motivação ou seja é algo muito mais naturalista do que se parece é um comportamento pode ser observado pode ser replicado esse comportamento estaria basicamente de uma forma muito sucinta dessas duas teorias seria basicamente a ideia de que hipnose seja o comportamento de você colaborar com a sugestão do hipnose a dor de um indivíduo faz bastante sentido sim eu sempre gosto de dar o exemplo do restaurante porque é um exemplo esdrúxulo bacana e muito tranquilo e não envolve aqueles exemplos que eu gosto de dar também sobre segunda guerra mundial do nada você vai no restaurante comigo você tá aí todo no momento fitness da vida e fala Felipe cara tu tem que tomar o suco daqui o suco daqui é muito bom é um suco detox também não tem evidência e aí eu falo irmão a cerveja daqui é diferenciada tá vendo essas tubulações no teto aqui velho quando eles clicam no botão lá você levanta a mão e sabe que é a cerveja desce um cano na tua mesa esguicha uma cerveja perfeita no teu copo cara você saiu de casa pensando mano eu quero manter minha dieta vou sair com o Felipe vou comer e tal vou tomar um suquinho beleza daqui a pouco através da comunicação eu afeto a sua realidade subjetiva e você comportamentalmente muda perfeito você segue uma sugestão você ficou motivado a colaborar com ela em certo grau eu posso dizer que nessa comunicação existe hipnose uma espécie de manipulação não porra manipulação envolve diretamente ganho próprio tá eu não ganho eu não sou representante por isso que eu falei uma espécie é eu não ganho representação e comissão porque eu convenci alguém a tomar cerveja comigo no bar na verdade é bem prazeroso fazer pessoas concordarem com a sua ideia então tu tá ganhando algo de certa forma perfeito mas percebe que isso passa a não ser nem consciente a nível da pessoa tipo assim ela não tá manipulando porque ela não tá consciente ou seja mas inconscientemente as pessoas fazem esse tempo todo todo mundo tenta manipular todo mundo a concordar com as próprias ideias tu tá fazendo isso agora e eu tô fazendo isso agora só que aí então entendo o seguinte aí é muito mais um reforçador de comportamento do que uma manipulação porque senão eu poderia simplesmente acusar uma pessoa que teve por exemplo uma fala racista de racismo por exemplo o cara não tem a menor instrução é um tiozão lá da puta que pariu catou repolho a vida inteira foi criado de uma forma super preconceituosa aprendeu e aquilo ali é o certo pra ele muitas das coisas que ele pode vir a falar podem ser pra nós preconceito ele não tem essa intencionalidade ele muitas das vezes não tem o menor sei lá ele não enxerga nenhuma pessoa de outra etnia de uma forma inferior pra ele é igual igual todo mundo é junto só que uma piada ou coisa que ele faça pode ter caráter racista tá mas tu tá dando um exemplo extremo não eu tô tentando explicar essa linha de raciocínio pra você entender a diferença entre consciência e um comportamento só reforçado ele não foi racista ele não pensou cara eu quero que esta pessoa da etnia tal sinta-se inferior perfeito ele fez uma piada alguém pode olhar pra ele e falar irmão por que que você fez essa piada tipo pô ofendeu o cara e tu pode fazer toda uma análise funcional do comportamento e ver que pô ele cresceu num ambiente onde essa piada é reforçada onde ele quando ele faz essa piada as pessoas riem e ficam com ele logo ele repete essa piada ele replica essa piada porque em tese ao longo do histórico de vida dele quando ele faz esse tipo de piada babaca as pessoas ficam perto dele e ele tem uma sociabilidade perfeito entendeu como isso foi um comportamento ele manipulou as pessoas a ficar próximas a ele porque elas gostam de piadas escrotas não ele não pensou nisso é literalmente um estímulo e resposta ele não parou pra pensar quando eu faço piadas as pessoas gostam ele só fez agora quando ele por exemplo chega num lugar num banco numa fila de banco tem uma pessoa de outra etnia ele fala escuta aqui o seu pi opa ah beleza ele está sendo racista e ele conscientemente está fazendo isso quando eu chego pra você e falo o seguinte cara toma essa cerveja e tal não sei o que e no final das coisas eu quero só que tu fique bebaço pra tu me passar uma informação isso é uma manipulação eu te manipulei você bebeu eu tive algo em troca eu tive uma conscienciosidade nessa minha atitude eu só queria que eu só queria ter um momento de tomar cerveja com os amigos às vezes pode ser até porque sei lá porque eu estou deprimido e estou isolado o termo que eu usei uma espécie de manipulação sim perfeito uma espécie de manipulação perfeito claro está aceitável mas é só pras pessoas entenderem que não hipnose não é manipulação manipulação existe alguns conceitos para ser caracterizado dessa forma então vamos lá a pessoa tem que ela tem que aceitar a sugestão da expectativa sim perfeito ou seja a ideia da hipnose qual é é justamente essa ela é um comportamento que envolve motivação e expectativa Felipe como é que a gente agora faz essa translocação para a clínica né vamos lá mas só fazer um outro parênteses isso então tipo meio que afirma que se a pessoa tipo de fato não quiser a hipnose não acontece nunca tipo se o paciente não acreditar ou não tiver a expectativa ele não precisa acreditar porque o cérebro dele vai funcionar ele querendo ou não tá ou seja aquele papo de eu não acredito em hipnose então eu não passo pelo processo não isso não tem validade nenhuma mas se ele se esforçar para perfeito mas aí não é porque ele não acredita é porque ele conscientemente não está querendo colaborar com uma sugestão ou seja ele está literalmente fazendo o oposto do conceito que seria de hipnose se hipnose é o comportamento de ficar motivado a colaborar com uma sugestão e com um hipnotizador então eu falo mano não vou ser hipnotizado não vou ser hipnotizado sim você tá certo gênio tem até um caso muito famoso para quem é da hipnose no Brasil que rolou no quem quer ser o milionário com o Luciano Huck em que ele chama lá um garoto e o garoto ele fala aí o que você faz ele ah eu sou técnico de informática ah que legal que mais ah eu sei lá dou aula de inglês ah que mais aí ele fala ah eu sou professor de arte marcial nossa que legal ah que mais ele ah eu sou hipnoterapeuta o que hipnose cara o Luciano Huck caga pro garoto ele vira quem aí quer ser hipnotizado cara do nada aí se tu vê se tu pausa né e tu passa devagarzinho tu vê que tem um cara na plateia mano um cara grande muito grande e a câmera como afasta dá pra ver exatamente ele vira pro colega dele e fala assim ó ele dá uma partidinha aponta olha pro Luciano e fala e começa a gritar eu eu quero ver me hipnotizar e não sei o que cara o Luciano Huck chamou o velho chamou o cara o cara desceu lá e tu já vê na cara do garoto do que que tava ali concorrendo a querer ganhar um milhão de reais tu vê a cara dele tipo assim ah mano me ferrei porque ele já tava meio que sente que não ia rolar também óbvio ele já olhou e pensou mano não vai dar e o garoto cara o garoto fez todas as técnicas iniciais de um show de hipnose nada surtia zero efeito por quê? o cara tava literalmente resistindo de propósito a participar do processo ele tava literalmente desafiando o cara não conseguir perfeito você vai conseguir por quê? porque se hipnose fosse uma uma mágica ou um construto que eu simplesmente uso e ela é irrecusável de se participar cara eu não perderia desculpa meus pacientes mas eu não perderia o meu tempo na clínica escutando um monte de problema que eu preciso depois passar por terapia pra lidar com aquilo de tão pesado que é a nossa rotina eu ia entrar num banco esquece que eu tive aqui apaga as câmeras me dá o dinheiro muito obrigado tchau nossa e outra você não teria videoaulas cara você aprende de hipnotizar em uma tarde só abrindo youtube tem cursos e mais cursos de hipnose de graça no youtube de hipnose de palco tu acha que se essa parada realmente fosse uma magia capaz de controlar alguém tirar a capacidade de alguém de fazer alguma coisa é nós ensinaríamos assim tão facilmente tão abertamente não seria uma coisa escondida pleno 2023 o ano que o sem groselha vai ser revelado pro mundo e você ainda não é inscrito do mundo e você ainda